Flor Bela Ferreira, como é que está a decorrer este encontro de teatro aqui no Centro Cultural de Amarante? A primeira experiência é muito boa. Nós sabemos que isto, como é um projeto piloto, as primeiras vezes são sempre difíceis, mas também tem que se começar de alguma maneira e isto também é uma forma de nós, primeiro, darmos a confiança que estas freguesias precisam. E incentivar a que continuem as tradições e depois é esperar que o público também amarantino se habitue a este tipo de atividades e que queira mais e isto também leva a que mais freguesias queiram fazer parte deste projeto, porque a ideia é também que este projeto se alargue ao resto do Conselho e para isso também há que fazer a mostra deste tipo de atividades. O que é que se pode fazer com este tipo de projeto? O projeto Enredarte, que é o Enredarte e por isso mesmo também a escolha do Centro Cultural para fazer a exibição do trabalho que tem sido desenvolvido há quase um ano, não é? Portanto, isto é o culminar de um trabalho que está a ser desenvolvido e também para mostrar às freguesias o potencial das gentes que ali vivem e, portanto, acho que por primeira experiência está a ser fabulosa. O projeto Enredarte começa a ganhar cada vez pernas mais fortes. Também a ideia era mesmo essa, não é? Criar as bases e o começar é sempre muito difícil, mas não depende só do trabalho da nossa parte, também depende do envolvimento das entidades que se associam a nós como parceiras, juntas de freguesia, as próprias pessoas, porque mesmo que haja vontade da nossa parte e das juntas de freguesia, se as pessoas não quiserem fazer parte, o projeto não tem força, não tem vida. Portanto, isto também é importante que esta rede que se está a construir agora se torne uma rede forte agora e no futuro, não é? Porque a ideia também é que isto continue, se alargue e envolva mais pessoas que levam as freguesias. Há mais gente que podia participar e, se calhar, este projeto não consegue chegar a todas, porque nós também não temos aquele feedback que gostávamos de ter por parte das pessoas, se é isto realmente que elas querem ou se querem outra coisa diferente, mas em termos de atividades como é o teatro, nós temos uma grande participação, maior parte das freguesias com quem trabalhamos tem um grupo de teatro, portanto estamos a ir no caminho certo. Obviamente que o projeto pode crescer para um lado ou para o outro, dependendo da vontade das pessoas, daquilo que elas querem realmente desenvolver, criar e viver, que vivências é que elas querem ter nas juntas freguesianas, nos lugares onde vivem. Legenda Adriana Zanotto